Música Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte Você não me conhece, nem queira conhecer Sou cruel e egoísta, é falso o meu prazer O meu sorriso sedutou, o meu papo enganado Minha praia é falsidade, por nada sinto amor Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte Se entra em sua vida, na mente faço mal Acabar com as famílias é meu hobby principal Não durmo, faça a hora de roubar e matar Enquanto o mundo chora, eu fico a gargalhar Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte Sou a praga, perto e mais feroz A ferrugem é a noda que corroem Sou a derrota, o tombo dos heróis O câncer seu que é o que atinge em todos os vós Venho do sul, do leste ou do norte Me apresentando cada vez mais forte Para vocês que ainda não me conhecem Sou a droga, o passaporte da morte Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte Sou a praga, perto e mais feroz A ferrugem é a noda que corroem Sou a derrota, o tombo dos heróis O câncer social que atinge em todos os vós Venho do sul, do leste ou do norte Me apresentando cada vez mais forte Para vocês que ainda não me conhecem Sou a droga, o passaporte da morte Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte Sou passaporte da morte